Este programa é livre para todos os públicos. Suportai-vos aos outros, e se um tiver queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Fazei também vós. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Colossenses 3.13, Colossenses 3.13, seja bem-vindo. Você que está aqui no Brasil, você que está além do Brasil, querido povo português que acompanha também a nossa programação da TV Canção Nova em Portugal, Deus abençoe você. Você que acompanha também num outro horário, num outro dia, pela internet, seja bem-vindo também. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Este santuário dedicado ao Pai e que os sinais que nós temos aqui expressam a misericórdia do Pai, expressam o cuidado do Pai para conosco. Eu quero destacar aqui, depois o câmera aí vai nos ajudar, o formato do santuário que lembra uma mão, a mão de Deus, a mão de Deus que está sobre nós, a mão de Deus que abraça, a mão de Deus que acolhe e podemos dizer aquela mão também que perdoa. Não é assim que um cônjuge se reconcilia com o outro? Não é assim que um filho, que uma filha, chega para o Pai pedindo perdão, pedindo a misericórdia, porque fez algo errado? O Pai faz isso. O Pai acolhe, abraça, perdoa. E foi essa a indicação de São Paulo aos Colossenses, aquela igreja. É esta a orientação de São Paulo para você. Qual que é o seu nome? Isso mesmo. É esta a orientação para você, Padre Márcio. Suportai, suportai-vos uns aos outros, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, as pessoas com quem você convive. Suportai-vos uns aos outros. E olha só, acho que isso quase não acontece, né? E se um tiver queixa contra o outro, não existe isso, né? Isso existe. Se um tiver queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Dê o passo do perdão e o perdão também vai vir até você, irá até você. Dê o perdão e você vai receber o perdão. Peça o perdão a Deus e seja a expressão do perdão de Deus para os seus. Não tem jeito, não tem jeito, minha gente. Com quem nós convivemos, nós nos, infelizmente, nos ferimos. Alguns ferem mais, outros ferem menos. Talvez você fira mais do que é ferido. Talvez eu fira mais do que sou ferido. Por isso que nós precisamos continuamente entrar nessa escola do perdão, entrar na escola da misericórdia de Deus. porque, minha gente, nós não somos flores que se cheiram, não, né? Somos difíceis, somos complicados por causa do nosso temperamento, por causa da nossa ideia, por causa da nossa convicção ou pela nossa falta de convicção também, não é? Para algumas pessoas, a gente é um abenço. Para outros, não. É o perdão com quem nós convivemos e nos ferindo ou sendo feridos, perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. É o perdão que vai construir um reino de paz. É através do perdão que nós vamos construir uma sociedade melhor. É através do perdão, do arrependimento e também da reparação, é claro. Alguém que roubou uma fortuna, por exemplo. Ah, eu fui lá e confessei, Deus me perdoou. Tá, mas devolva. Repare o erro e o mal que você fez. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a passagem de Zaqueu, não foi isso que aconteceu? Deus, Jesus, entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu se sentiu profundamente amado, perdoado por Jesus e se comprometeu a devolver, a reparar o mal que fez com os seus. É isso que nós devemos fazer. Reparar também o mal que nós fizemos uns aos outros. Através do perdão, vem também a reparação. Repare, reparemos o mal que nós realizamos. Mas, Padre do Céu, não tem como eu reparar o mal que eu fiz. Ah, não tem não? Tem sim. Reze ainda mais. Seja mais caridoso ainda. Seja mais perdoador ainda. Seja mais compreensivo ainda com os seus. Tem como reparar, pela graça de Deus. Claro, talvez não vai chegar ao nível, né? Ah, eu roubei bilhões. Pois é, mas dê aos pobres, dê aos necessitados. Eu fiz um mal enorme, né? Falei bilhões aí, mas para dizer assim, eu fiz um mal muito grande, mas dá sim. E o Senhor está me dando tempo, o Senhor está dando tempo a você de reparar os males que realizou. Reparemos os males que nós realizamos. Perdoemos-nos mutuamente. Aqui ficou claríssimo, né? Como Deus vos perdoou em Jesus Cristo, perdoe também. Como Deus nos amou em Jesus Cristo, ame também. Como a misericórdia de Deus, Pai, nos veio em Jesus Cristo, seja também sinal de misericórdia, seja também presença de misericórdia na vida dos seus, daqueles que convivem com você. É o que o Senhor deseja de nós, meus irmãos. O perdão que nós recebemos deve ser também transmitido. Porque na nossa convivência, é isso que acontece. Sim, nós nos ferimos, nós nos machucamos, mas precisamos nos ajudar, nos ajudar nesta caminhada. Os casais, né, precisam se ajudar. Não é só o marido que deve fazer, não é só a esposa que deve fazer. Os dois se ajudem dentro de casa, entre irmãos, se ajudem, não é? Se preocupem um com o outro. Dentro da nossa realidade igreja, nos preocupemos uns com os outros. Sacerdotes se preocupem com as suas ovelhas, ovelhas se preocupem com seus pastores, com seus sacerdotes. ajudem-nos uns aos outros. Porque há muita gente ainda ferida, machucada por aí. E que merece uma cara boa nossa, né? Por isso, perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos mutuamente. E que, como o Senhor também já nos falou, né, na Sua palavra, né, quando as pessoas nos verem, possam perceber, veja como eles se amam, veja como eles se amam. E se nós estamos mal um com o outro, os de fora vão olhar e dizer, veja como eles são inimigos, veja como eles não são um exemplo para mim, para a sociedade. Nós somos cristãos, filhos de um único Pai. Devemos nos tratar como irmãos, devemos nos perdoar, devemos nos amar mutuamente, como ensina São Paulo. Os Colossenses, mas ensina também a mim e a você. Peçamos essa graça, fazendo esta oração, ao Pai das Misericórdias, na página 15, deste devocionário, ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a sública confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve-nos sobre você, sobre a graça de perdoar. você que tem tanta dificuldade, desça e permaneça. A benção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música 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 Música